Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do Bem Noturna, nesta sexta-feira, para fechar a semana, né? Daquele jeito, com o pé direito, luz e paz para seu coração, para sua vida. Ai, meus amigos, como é bom estar com vocês. Hoje eu queria responder a pergunta feita pelo nosso ouvinte Luiz, Luiz Carlos da Silva. Luiz acompanha a gente já tem um bom tempo e ele fala o seguinte, Ricardo, eu queria entender uma coisa. Se eu soubesse que eu iria morrer ou hoje, honestamente, eu não mudaria nada. O problema é que eu não sei se isso, ó, desculpa, fiz barulhinho aqui, gente. O problema é que eu não sei se isso é uma boa ou má notícia. Olha que interessante essa pergunta. Por quê? Porque normalmente as pessoas falam que não mudaria nada porque a vida está muito boa. No meu caso, acho que eu não mudaria nada porque eu estou desanimado mesmo. Acho que eu daria graças a Deus se eu fosse morrer hoje. Eu sempre ouço você fazer essa pergunta para as pessoas e eu fiquei triste com essa minha resposta, mas eu queria te contar. Será que eu estou errado? O que eu posso fazer para mudar isso? Ah, Luiz, ah, Luiz, meu amigo querido, meus amigos ouvintes, o que acontece? Cada um de nós acaba sendo visitado e revisitado pelos problemas que tentam fugir. E diuturnamente a vida nos convida a passar em revista as velhas questões que nos assustam e nos incomodam. O que eu quero dizer com isso? É claro que quando a gente é confrontado com essa possibilidade de desencarnar o quanto antes e isso te fazer pensar sobre a vida como uma forma de ajuste de contas, isso significa que você tem uma oportunidade de fazer as correções de rota enquanto ainda estamos a caminho. No final das contas, embora essa pergunta seja uma pergunta que a gente faça com o intuito de ajudar vocês a refletir, todo dia a vida nos faz essa pergunta. Já pensou nisso? Porque todo dia a gente levanta sem saber se a gente vai chegar no final do dia. A verdade é essa, né? A gente pode até não gostar de pensar nisso, mas todos nós sabemos que a gente pode não chegar no final do dia. Pode, a gente começa uma semana sem saber se nós vamos chegar no final da semana. Você começa um mês sem saber se vai chegar no final dele. A gente começa um ano sem ter certeza que nós vamos chegar no final desse ano. E no final das contas, um dia a gente vai estar certo, né? Porque em algum momento a gente não vai chegar no final nem do dia, nem da semana, nem do mês e nem do ano. Então, dito isso, é muito importante a gente começar a trabalhar na raiz daquilo que nos impede de progredir. Ao invés, meu amigo, de desistir e simplesmente se entregar aos problemas, eu convido você a revisitar a sua vida e exatamente se perguntar onde estão os prazeres que você se perdeu? Onde estão as possibilidades de crescimento que você se renegou? Onde estão aquelas situações que te traziam alegria, que você deixou de realizá-la? Sabe por quê, gente? Normalmente a tristeza toma conta da gente com desânimo quando a gente vai deixando ela fazer isso. Ela não faz isso de uma hora pra outra. Você pode até ter um gatilho. Por exemplo, ah, sofreu um acidente, a família toda desencarnou. Um gatilho grande, lógico. Poxa, tive uma grande traição de uma pessoa que eu amava muito e me decepcionei. É um gatilho. Nossa, eu trabalhava num lugar maravilhoso e aí deu tudo errado e hoje acabou que eu não trabalho mais. São gatilhos. Assim vai. Então, qualquer tipo de situação negativa que te aconteça ou a mim podem ser utilizados como gatilhos pra disparar em nós emoções de tristeza. Mas cabe a cada um de nós trabalhar contra isso, dando o passo adiante, reforçando a nossa ligação com Deus e dizendo, Senhor, eu tô muito triste com isso e isso. E isso que aconteceu. Mas o meu foco é ser feliz a cada dia. Percebe a diferença? Senhor, estou muito chateado com essa e essa situação, mas o meu objetivo é aproveitar o melhor de cada momento. Meu Deus, não tá fácil lidar com a ausência dessa pessoa, com esse problema de saúde, mas eu tenho certeza que com a tua luz eu vou chegar lá. Então você começa a colocar luz onde tem escuridão. No outro exemplo que eu dei, você abraça a escuridão, dorme com ela e acorda nela e gosta dela. É lógico que vai passar os anos e o tempo. Isso vai ficando cada vez mais com você. Um dia você acorda tá tão fundo no meio da escuridão que parece que não consegue voltar atrás. Mas pode sim, viu? Pode sim, porque Deus nos deu o livre-arbítrio e todo dia é dia de acordar. Gente, todo dia é dia de despertar e falar, é realmente, eu me perdi, né? Me perdi naquele momento, daquela situação, daquele gatilho que ocorreu em que eu me deixei levar. E aí, agora nós temos a chance de acordar. Eu parto do pressuposto. Todo mundo que me escuta na pílula quer melhorar. Mesmo que seja por curiosidade, nem que você esteja ouvindo a pílula pra tentar entender o que alguém da sua família ouve, pra falar que esse cara fala, que esse povo ouve tanto, que você tem curiosidade e coisas boas. No mínimo, você é uma pessoa curiosa de algo bom, o que significa que a sua alma quer melhorar, porque senão você sequer perderia tempo escutando a pílula. Resumo da história, vá melhorar, aproveite esse estímulo extra, volte na raiz de onde você sente que se perdeu e vá se dar pequenos prazeres. Sabe, fortaleça a sua fé através da oração. Você tem dificuldade? Participa comigo do evangelho. Hoje teve evangelho no Lá, sexta-feira. Assiste a gravação. Isso vai te fazer bem, vai fortalecer sua fé, sua esperança. Sabe, vai escutando a pílula todo dia. Sabe, procura um grupo em que você se sinta à vontade, talvez numa religião, talvez um grupo de amigos, né, que às vezes os amigos é isso, né, gente? Estão tentando ficar perto da gente e a gente não deixa, sabe? E não deixe de aprender de forma alguma como ser melhor a cada dia e ser muito mais feliz. E, se fizer sentido, participa da maratona semana que vem. Mais uma maratona sobre espiritualidade e riqueza, em que nós vamos falar muito sobre a libertação desses gatilhos que nos prendem a vida medíocre. Muita gente reclama da vida que tem, mas sendo muito honesto, faz muito pouco pra sair dessa vida que não quer ter. Então, às vezes a vida nos traz grandes oportunidades, né, de aprendizagem, de crescimento, a gente se fecha pra elas. E aí fica difícil. Então, fica inclusive meu convite não só pra você, Luiz, mas pra todo mundo. Além de tudo isso que eu te falei, se inscrevam. Espiritualidade e riqueza é um direito seu. Nós vamos falar das três grandes liberdades lindas. Isso é uma maratona maravilhosa, gente. Começa segunda noite, oito da noite. São quatro aulas transformadoras. Quem já participou sabe. Então, é gratuito e online. Então, se inscreve melhor, tá? Assim que você se inscrever, você ainda vai receber um teste que a nossa equipe preparou pra vocês de autoconhecimento pra você medir como é que anda o nível de liberdade, de bem-estar em várias áreas da sua vida. Então, é só se inscrever, porque você já tá participando de tudo isso. E na segunda a gente se vê, aí sim, pra poder falar de grandes temas com muito mais tempo, carinho e oportunidade de aprofundamento. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Muita luz e paz. E obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. E até breve. Até muito, muito breve.